A palavra de Deus gera as coisas, Deus disse haja luz, ouve luz, ele disse haja luz, haja luz, sai da boca dele, a palavra, e essa palavra pega o nada, nenhuma matéria-prima pré-existente e acontece o que a palavra dele disse. É interessante no Gênesis, você vai ver que ele diz haja relva verde, ouve relva verde, haja planta, ouve planta, árvore frutífera, ouve árvore frutífera, animais e animais. A palavra dele saia, era como se fosse uma semente a produzir, e a outra coisa interessante que você encontra em Gênesis é, de acordo com a sua espécie. O que a palavra dizia, de acordo com a espécie, produzia e se reproduzia. Esse princípio de Deus, ele impetrou na humanidade. Eu já usei essa expressão aqui, vou usar de novo, se eu tiver um punhado de sementes de arroz. O que vai sendo colocada na terra, a semente, produzir será arroz. Porque vai ser produzido de acordo com a espécie plantada. Se eu colocar laranja, surgirão laranjeiras, mamão, mamoeiro, pede mamão. É difícil o português, né? Outro dia Rubem falou, que dia vai ser a reunião sexta? Ela disse, com X ou com S? Falei, marca sábado. Para que confusão? Segundo a espécie. Gato, tem uma semente dentro dele, que se colocado na gatinha, vai sair gato, não vai sair rato. Bom, se sair, já mata. Cachorro, tem uma semente dentro dele, gente, tem uma semente dentro dele, que quando sai, sai gente. Com algumas exceções, não é gente, mas sai, né? Parecido, pelo menos. Quando cresce, é que a gente viu o que era. Bem, o pessoal da ideologia do gênero adorou esse meu discurso hoje. O que que eu aprendo? Número um, palavra de Deus, é uma semente que produz. Número dois, eu aprendo que a terra não produz o que ela quer, ela produz o que a semente quer. Estão acompanhando o meu raciocínio? É difícil, não porque você não é inteligente, é porque eu sou muito complicado. Mas é semente. A terra não produz o que ela quer, hoje eu quero produzir laranja. Não, só se uma semente de laranja nela for jogada. Palavra é semente, a terra só produz o que nela foi semeado, e segundo a sua espécie. Já que a terra não pode produzir, se nela a semente não for lançada. A palavra de Deus é esta poderosa semente que faz nascer o que Deus quer que nasça segundo a espécie daquela semente. Quando Deus olha o caos, ele não fica falando assim, o caos é feio, o caos é dolorido, o caos é complicado, o caos é esquisito, o caos é confuso, o caos é escuro, o caos é cheio de abismos. Ele não fica narrando, conversando, falando, descrevendo o caos. Ele simplesmente diz, haja luz. Ele joga uma semente no caos. E o caos passa a produzir segundo a espécie. Haja plantas, haja água, haja rio, haja peixe, haja animais, haja aves, haja céu, haja estrelas, haja noite, haja dia, haja você. Deus não fica toda hora descrevendo, ou tem um tempo descrevendo o caos, o caos é assim, assado, assim, assado, assim, assado. O que que eu aprendo disso? Que nós devemos imitar o Senhor. A gente passa mais tempo da nossa vida falando o que não está bom. A gente passa mais tempo da nossa vida descrevendo como dói. A gente passa mais tempo da nossa vida descrevemos como é confuso. A gente passa mais tempo da nossa vida criticando o cônjuge. A gente passa mais tempo da nossa vida falando mal dos pais. A gente passa mais tempo da nossa vida falando mal do Lula. Aí pode. A gente passa mais tempo da nossa vida falando mal do pastor. Aí não pode. A gente passa mais tempo valorizando, maximizando a dor, maximizando o problema, maximizando o abismo, maximizando a escuridão, maximizando a confusão. E sabe o que acontece? Isso vira semente que é jogado em você mesmo e nas pessoas que estão ao seu redor. Talvez as pessoas já não te suportem mais por sua culpa. Porque você reclama demais. Pode gemer, pode. Pode chorar, pode. Mas para de reclamar. Você joga demasiadas sementes de discórdia, de confusão, de acusação, de divisão. O tempo todo só sai semente que não presta de tua boca e você quer que a terra do teu coração produza o quê? Porque os neurocientistas dizem que o nosso cérebro só faz as coisas para as quais foi treinado. Por exemplo, qual é o braço do paletó que você põe primeiro? O meu é o direito. Se eu tentar pôr o esquerdo, eu não acho para pegar aqui. Não há, não tem. Esse braço não sabe fazer curva. Agora, esse aqui sabe. Olha que beleza. Por quê? Porque acho que minha mãe, quando botou a blusa em mim, enfiou o braço direito tantas vezes, que o meu cérebro falou, ok, repetiu tanto, já entendi. Vai ser assim para o resto da vida dessa coisa. E eu não vou ocupá-lo com isso. Que perna da calça se enfia primeiro? Que lado da boca você escova primeiro? Você escova. É. Que lado você penteia? Quem tem o privilégio de ter cabelo? Que lado você penteia? Quando você faz a barba, qual lado do rosto vai primeiro? Quando você vai se maquiar, que lado do rosto você se maquia primeiro? Que olho você pinta primeiro? Que lado do rosto você pinta primeiro? Qual parte do lábio, de cima ou de baixo, você pinta primeiro? Tudo isso você repetiu, 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 repetiu? Seu cérebro falou assim, entendi. Vai ser hábito inconsciente para o resto da vida. Hoje os neurocientistas sabem que tudo o que eu faço por repetição, o meu cérebro entende como mensagem de que é assim, que tem que ser. Que sementes você tem jogado? Porque segundo sua espécie elas vão brotar na sua vida. Ah, pastor, você está dizendo para mim, então, sublimar a realidade? Fazer de conta que não existe? Não, não é para fazer de conta que não existe, ela existe. O caos está lá, mas o que você vai fazer com o caos aprende de Deus. Joga sementes de bênção nesse lugar. Não sei quantos de vocês leram Dom Quixote, mas tinha uma dona numa cidade que era uma mulher jogada para as traças, uma vida ruim, de baixa qualidade, quase leviana. A cidade a acusava. Mas Dom Quixote, quando chega louco, destruindo monstros e libertando princesas em moinhos de vento, quando vê aquela mulher, tida pela cidade inteira como uma Zé ninguém, uma Maria ninguém, ele a vê como uma princesa. E tantas vezes ele fala que ela é a princesa, que ela passa a se comportar como tal e vira para ele e para ela, a sua princesa. Uma vez eu fui fazer um casamento chinês, de um pastor chinês e eu. Eles eram chineses brasileiros. E ele contou uma história, que lá num canto da China, num arquipélago de ilhas, há três mil anos atrás, cada ilha daquela era um império, com o seu próprio imperador. E naquelas ilhas se cria que quando alguém queria casar com uma donzela, ele deveria pagar o dote dela em bois para o pai dela. Se ela fosse uma moça bonita, mas muito bonita, ele daria um boi inteiro por ela. Se ela fosse uma moça assim, estonteantemente bonita, ele daria dois bois por ela. E naquele tempo, não havia, na memória histórica daquele povo, alguém que tivesse oferecido dois bois para o pai de uma mulher, porque ele não tinha nascido ainda. Agora, três! era uma mistura de Gisele Bündchen com Marilyn Monroe, ou qualquer coisa parecida. Não existiu ninguém que oferecesse três bois a ninguém, porque não tinha essa mulher semidivina no planeta. mas um dia o imperador de uma das ilhas cruza e vai para outra ilha e se enamora de uma garota muito feia. pior que isso aí, feia. E ele vai para o pai dela e o pessoal falou, acho que ele vai oferecer o casco de um boi morto. Porque tadinha. ou os fios do rabo, pelo menos. E ele vai ao pai daquela moça e diz assim, quero pedir sua filha em casamento e por ela lhe pagarei quatro bois. O pessoal falou, o cara é louco, não enxerga. Acho que ele namora em braile na hora de passar a mão no rosto, ela põe a máscara da Gisele Bündchen e ele passa assim, é esta. Ninguém acreditava, mas ele pagou os quatro bois e a carregou para a sua ilha e no primeiro ano de casamento ele faz uma festa. Convida a ilha do pai dela toda, barcos e barcos vão buscar os convidados. Eles aportam, vão ao palácio e ele recebe todo mundo. Cadê a esposa? Todo mundo queria ver como é que estava a Trubufu. Tem um post na internet lindíssimo, gente, vocês precisam ver isso, senão procuram. Eu não era feio, eu era pobre. Já viu isso? Apesar que pobre pode ser bonito no Face. e aí a festa, então, em determinado momento, a música muda, trompetes e não sei o quê, anunciada a presença da esposa. E ela desce as escadas. E todo mundo pergunta, cadê a esposa? Está descendo a escada essa outra mulher maravilhosa aí. quem é? Era ela. Não, não era a riqueza dele. Eram as sementes que ele jogava. Você é linda. Você é a mulher mais importante da minha vida. maximiza as virtudes. Minimiza os desafios. Sementes. Tua escola é ruim de tanto que você fala que é ruim. Teu marido é ruim metade de tanto que você fala que ele é ruim. Outra metade é mesmo. Deus te abençoe. Que sementes você joga? Não, eu não creio nessa coisa mágica de dar uma ordem. Deus, eu profetizo ou eu anuncio ou eu declaro. Não, não, não. Eu ainda sou o servo dele e ele continua sendo quem manda. Estou falando na vida. Aprende a lição de Deus. Tua vida não está bem. Não está boa. Que sementes você joga? que palavras saem da tua boca? Ah, esses dias eu me peguei dizendo estou cansado. Estou cansado, estou cansado, estou cansado. Ficou uma hora que eu falei estou cheio de dor no corpo, não tinha feito nada. Sementes, está produzindo cancera. Eu estou falando para o meu cérebro desfunciona, por favor. Desregula, por favor. não estou falando de mágica, não estou falando de controlar o braço do Altíssimo, eu estou dizendo aprende com o Pai que no caos manda a palavra de bênçãos, sementes que produzem segundo a sua espécie e passa a usar bem as tuas palavras. o Brasil não presta, presta, tem alguns brasileiros que não prestam. O Brasil nunca terá cura, nunca vai mudar estas palavras, são malditas. Eu fui missionário no Uruguai, Uruguai é um país pequeno e tudo que você fala para os lugares, vamos fazer isso ou aqui não funciona. Vamos fazer isso ou, mire, somos chiquitos e não temos como. Vamos fazer isso, mire, sabe, em nossa nação somos chiquitos, Argentina grande, Brasil grande, mas nós somos chiquitos, nada funciona aqui. Eu falei, caramba, tudo que a gente vai fazer não funciona. Aí descobri, comecei a perceber os pais com crianças pequenas e quando as crianças faziam uma traquinagem qualquer, a primeira expressão que saía da boca deles era malo, que malo, que sois, tche, sois malo, sabeis? Sois malo. E eu percebi que todo mundo falava isso, sois malo, sois malo, que tche, malo, que sois, tche, sois malo, sois malo, que sementes a gente jogou na mente deles nós produzimos uma nação que tem uma baixíssima autoestima e é um país maravilhoso, eu vivi lá, um país lindo, um dos países que se eu pudesse escolher para viver eu viveria. Mas a gente pode destruir o filho, a filha por causa do jeito que a gente fala o tempo todo. Não, não quer dizer que não deve corrigir, alertar, não é isso que eu estou dizendo, mas pensa nisso. Hoje, se ele o desejar, nós haveremos de ouvir dele haja luz e tudo se iluminará diante de nós e encontraremos o nosso rumo, o nosso destino, a nossa razão, o nosso sentido, a nossa orientação, nossos alvos, o Senhor tirará as trevas de diante dos nossos olhos e eu creio que ele o pode fazer de novo. Mas hoje, eu queria que você fosse para casa com esta certeza primeiro, de que Deus pode transformar qualquer caos em obra de arte, em beleza. Segundo, caos é para ser feliz, porque quando você está no caos, você cumpriu com todas as exigências de Deus para que Ele opere milagres na sua vida e te transforme. Terceiro, o homem vê o caos, Deus vê a obra de arte. O homem vê o caos, Deus vê a obra dele terminada. nada, 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 é impossível para Deus. E por último, definitivamente, a partir de hoje, para o resto de tua vida, só jogue sementes de bênçãos através de suas palavras. não é sublimar o problema, não é fazer de conta que ele não existe, mas é jogar sementes nele. Comece a elogiar teus filhos, comece a elogiar tua mulher, comece a elogiar o teu marido, comece a elogiar o seu pastor, pastor David, ele já foi, eu! Comece a elogiar tua casa, comece a elogiar tua vida, comece a elogiar a sua própria vida, comece a elogiar tuas circunstâncias, comece a jogar palavras de bênçãos. Como eu me sinto? Cheio de dor. há coisas ainda não resolvidas. E minha vida está acabando e eu não consegui resolver. Ai, pastor, não fala isso. Está acabando, falta só 140 anos para eu viver aqui. Eu estou agora até jogando sementes boas no salmo que o Moisés escreveu, aquele xarope. Diz, a vida tem aos 70, quem é forte é 80. eu acho que ele estava bravo naquele dia, porque ele viveu até os 120, isso não é justo. Quando chegar lá no céu eu vou pegar ele. Eu estou dizendo para o salmo 118, 122, jogue palavras, porque mais importa como você se sinta do que as circunstâncias ao seu redor. Amém? Amém. Você recebeu essa palavra? Amém. 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 Amém.